Meus amigos, finalmente, olha aí meus amigos, finalmente o chimpanzé ficou pronto. E eu mostrei pra vocês aqui aquela trajetória como pintar, primeiro pintar de branco, né? Depois que eu pintasse de branco, que impermeabilizasse também toda a escultura, eu ia vir com a pintura. Então tá aqui o chimpanzé, tá vendo? Já ficou pronto. Parece pequeno, mas não é tão pequeno assim, né? Aí você vê, veja como ele ficou agora aí. Esse aí é um chimpanzé, feito de cimento, ferro, areia. Agradecer a você aí que vem se inscrevendo no canal, tá bom? O nosso muito obrigado mesmo aí, você que tá se inscrevendo. Você que tá nesse momento, ou melhor, você que já se inscreveu no canal. E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva, tá bom? Pra você ir recebendo aí os próximos vídeos aí, tá bom? E acompanhando o meu trabalho. E aqui é feito de cimento, ferro, areia, tinta de piso. Eu uso bisnaga de construção pra fazer as tintas, pra misturar aqui as tintas, tá vendo? E aqui eu uso pra fazer o amarelo, fazer o marrom. É fácil, aquela bisnagazinha de tinta, não tem a bisnaga? Então tem aquela bisnaga que a gente coloca, aquela bisnaga que vem de construção, mas a gente coloca e faz a cor desejada. Finalmente o Chico ficou pronto. E daqui a pouco o cliente vem buscar. Parece que eu já tô ouvindo o barulho ali do carro ali que tá chegando. Pode ser ele, tá bom? Quero aqui me despedir e agradecer a todos aqui, tá bom? Você que tá aí acompanhando o nosso trabalho. Cimento, ferro, areia. E muita alegria em ter você como nosso seguidor, como meu seguidor no canal. Então você que já se inscreveu, muito obrigado. Você que tocou o sininho, que já recebeu. E se você tá vendo esse vídeo, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, tá bom? Dê o seu like, dê o seu comentário. Faça umas perguntas. Lá na descrição do vídeo você tem lá o meu telefone, tá bom? Você do Pará, você do Rio Grande do Sul, você daqui do Ceará, você da minha querida Bahia. Um abraço pra você da Bahia. Você lá do Pará, o Neto, o Jânio, o Jânio Borges, rapaz. Pense numa fera. E aí? Lá na Serra da Capivara, tem o Isaac lá em Irecê, rapaz. Também o Isaac lá em Irecê. Então diz a sua localidade, fala de onde você é. Fala lá de que parte do estado você tá vendo esse vídeo aí. E você coloca lá. Coloca no comentário. Elisa, eu sou do estado tal. E eu vou começar a anotar aí o seu nome pra mandar esse alô pra você, tá bom? Gostou aí do chimpanzé? Deixa eu mostrar mais um pouco ele aí. Tá aí o chimpanzé pra você. Você vê o nosso trabalho, tá bom? Olha aí, ó. Cimento, ferro, areia. E esse é o Chico, né? Botei o nome dele de Chico. Tá bom? Tá aí um abraço pra você. Muito obrigado aí. Você tá mais uma vez aqui. E aí, Chico? Beleza? Dá um tchau pra galera aí, rapaz. Beleza? Tá bom? Você vê, tem uma história aí de um artista aí que diz assim... Acho que foi Michelangelo, quando fez a estátua de Moisés. Ele fez Moisés e Davi. Ele leu pra estátua depois de conta. Disse, agora fala. Mas se tu falar, eu vou descer a marinha de você. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado aí. Elias Mendes escutou, ó. Bombando na internet, tá bom? Valeu. Obrigado aí, ó. Eita! Não sei se eu acabo esse vídeo. Rapaz, eu tô muito feliz com essa obra aqui. Pense no desafio. Pense no desafio. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal. Me ajudem a divulgar o meu trabalho. Essa minha área é muito difícil. O artista sofre muito. Não é brincadeira, não. A gente faz uma obra dessa aqui. Pra ficar pronto. Quando acaba, a gente já tá devendo todos os supermercados do mundo. Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. E eu sei que você vai se inscrever pra me ajudar, tá bom? Se inscreve lá. Dá o seu like. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.